Minha gente, a Páscoa está chegando e pra entrar no clima eu vou preparar uma receita super especial e deliciosa aqui com vocês. E eu vou usar os produtos Piracanjuba, vou usar o leite condensado de Piracanjuba pra preparar um brigadeiro de cenoura. A receita é super fácil e prática de fazer. Nós vamos preparar ela em 5 passos. Piracanjuba. Agora vem comigo que eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. E para preparar o nosso brigadeiro de cenoura, nós iremos precisar de uma cenoura média, uma xícara de açúcar cristal, uma colher de manteiga e uma caixinha de leite condensado Piracanjuba de 395 gramas. No passo Pi, nós iremos ralar a cenoura. No passo Urá, nós iremos acrescentar o leite condensado Piracanjuba, a manteiga e a cenoura ralada em uma panela e levar ao fogo. Lembrando que não pode parar de mexer de 10 a 15 minutos até a mistura ficar bem grossinha, nessa consistência. No passo Cam, nós iremos colocar a mistura em um prato e esperar esfriar. No passo Ju, nós iremos enrolar os brigadeiros em formato de uma mini cenoura. Lembrando de passar manteiga nas mãos pra não grudar. E no passo Bar, nós iremos enrolar o nosso brigadeiro no açúcar e depois vamos fazer umas marquinhas usando um garfo pra ficar bem parecido com uma cenourinha. Pra finalizar, nós vamos fazer as marquinhas da cenoura usando um garfo. E você pode usar o que tiver de verde na sua geladeira pra representar os raminhos. Pode ser salsa, hortelã. Aqui eu usei uma folhinha de coentro. E aí, minha gente, gostaram da receita? Vocês não tem noção não do quanto que ficou gostosa, viu? Tá uma delícia, nem eu resisti. E além de linda, ficou muito fofinha, né? E tem aquele gosto inconfundível do leite condensado Piracanjuba. Que tal você fazer uma receita aí também? Faça sua receita usando os produtos Piracanjuba e marque a hashtag Piranapáscoa.